Olá tudo bem vai ir aqui com vocês para nossa vídeo aula aqui então no planning ahead na página 17 fazendo a correção bom e na aula passada eu mostrei para vocês que eles estão vendo aqui o mapa e geralmente eles vão anotando onde eles vão atividade que eles vão fazer geralmente pesquisam se for igual aí fora do país pesquisam a cultura desse país os lugares que tem que ir comentei também que a professora Tati de artes ela faz isso se você vê ela tem um planejamento de viajar ela tá lá com as com a agendinha dela mostrando ali anotando né na verdade onde que ela vai é bem assim mesmo que é para você já ir direcionado não chegar lá e falar agora que que eu vou fazer não você tem tudo programado para que você consiga realizar mesmo a sua viagem e aqui as questões que remete a isso você gosta de viajar quais são os seus lugares favoritos para ir eu comentei isso viajar todo mundo gosta de viajar qual é o lugar favorito para viajar para visitar onde você goste aí isso é pessoal é cada um vai escolher aquilo que gosta é fora do país é para um país que fala a língua inglesa não eu gosto de ir para um país que fala língua espanhola aí eu adoro francês e assim vai ah não eu gosto de praia então talvez se você pensar em praia as melhores praias talvez estejam no brasil não sei e aí você vai visitar aí o nordeste que é maravilhoso e tal não sei isso é cada um aí na dois como que você planeja né o seu tempo de folga segunda a eu vou folgar sábado domingo e segunda porque um feriado prolongado vou para a praia vou pro litoral norte a não vou pro litoral sul a não eu gosto de ir para um hotel fazenda com piscina a natureza animais é o seu plano de viagem na três se o clima influencia o seu plano sim se é um final de uma semana prolongada ele vai ser só chuvoso e você não gosta do tempo chuvoso geralmente você vai ficar em casa porque você não vai querer sair para curtir um dia que só vai chover ah não eu adoro um tempo chuvoso eu gosto de ir para as montanhas é cabana esse tipo de coisa então você vai fazer esse tipo de de trajeto apesar de perigoso mas é aí questão de gosto tá isso aqui é só para a gente entender um pouquinho sobre viagens e aqui embaixo nós temos expressões de clima então pode é nuvem né e cláudio com y ele já fala que é nublado é o clima que está nublado wind é vento e windy é com ventanias tá então pode ver aqui ó ventanias o sun é ensolarado é aliás sun é sol e sunny ensolarado snow é neve snow e é de nevada e rain chuva rain chuvoso e a gente tem que colocar aqui embaixo então o primeiro é o sun e sunny o segundo é um em windy o terceiro é rain rain o quarto aqui é cláudio cláudio e aqui por fim snow snow e snow e tá e de acordo com o exercício 2 nós temos aqui um mapa que mostra algumas regiões e nesse mapa a gente identificar os lugares nós temos torno no canadá moscou na rússia madrid na espanha cairo no egito e são paulo brasil é claro e de acordo com as figuras nós iríamos colocar então essa primeira figura aqui ó mostra mostra que país a espanha e qual é a região então é madrid capital tá então tá falando aqui os 20 graus celsius lá com temperaturas mínimas aí de 23 à noite mas isso daqui é considerado né o verão assim tá então eles falam nós teremos um dia nublado com muito vento e quente tá amanhã e com ventanias né isoladas e provavelmente na que vai atingir a costa tomem cuidado temperaturas máximas de 27 graus celsius com mínima de 23 à noite isso é lá na espanha depois o segundo vem mostrando então aqui ó que é o mapa do brasil e a região que a gente vai falar é de são paulo então tá aqui ó é vai ser um pouco frio amanhã de manhã haverá probabilidade de chuva e durante o meio-dia as temperaturas de 6 graus celsius será entre 6 graus celsius é ficar em casa e tomar um chocolate quente e seria interessante então número dois aqui é o brasil são paulo o número três é esse aqui embaixo tá então três tá falando sobre moscou na rússia um outro dia típico de inverno na capital o dia será congelante com a temperatura máxima até os 15 graus aí tá é aliás de de menos 15 né de menos 15 graus será é terá muita neve nas ruas então dirigir vai ser muito difícil então temperatura máxima menos 15 então bem frio mesmo tá por isso tá aqui mostrando que é neve chuva é precipitação né e e aí é o número três moscou o número quatro é esse aqui em cima e aqui ó é o o cairo no egito então o clima será ensolarado e quente em todo o país a temperatura média definitivamente vai ficar por volta dos 35 graus e também será um dia seco beber muita água e evitar o sol isso lá no egito número quatro e por fim os cinco que essa região aqui tá de toronto lá no canadá e e os canadenses eles geralmente não falam esse último t aqui quando o inglês geralmente quando você tem a a letra da n seguida pelo t o t geralmente ele fica mudo então eles costumam falar toronto toronto tá toronto é assim mesmo que eles falam então tá falando que amanhã terá um será né um outro dia nublado mais agradável as ruas provavelmente terão cobertas com folhas porque é vai ter vento forte então mantenha sua família segura tá essa é a sequência então aqui em cima cinco três um quatro e dois eu comentei aqui para vocês sobre quais desses lugares dessa atividade aqui você gostaria de visitar e se o clima influencia a sua escolha bom eu já estive em toronto mas só de passagem eu peguei lá uma conexão para Vancouver então eu conheci um pouquinho da cidade assim do alto do aeroporto ali é um lugar bem bacana bem é vamos ver bem desenvolvido muito desenvolvido na verdade bem legal eu eu desses lugares aqui eu visitaria toronto de novo e madrid tá não tenho vontade de ir para rússia e nem para o cara e qual é o clima da sua cidade bom a gente está jandira itapevi barueri então clima ele é bem parecido com o de são paulo mesmo né quando votar no verão é quente quando tá no inverno é frio quando tá no outono é mais ou menos um pouquinho mais para o frio do que quente mesmo e a primavera ela já é um pouco mais quente tá é qual é o seu tipo de clima favorito tá o meu e eu gosto do do calor mas eu não gosto dele estilo verãozão que a gente não consegue nem ficar dentro de casa então talvez o clima que eu mais gosto primavera vamos dizer assim que é um pouco mais aquecido chove o tempo não fica tão tão seco como no inverno para mim seria legal mas é claro para quem adora ir à praia direto o verãozão aí vai ser a vontade aí da maioria tá isso aqui a gente tinha só entender um pouquinho é aqui tem essa esse texto aqui tá é e porém são que é uma música chuva de abril mas o que é a gente tem que fazer mesmo é o connection aqui embaixo tá mostrando aqui como que é o clima a temperatura então vamos lá estações do ano na região essas são regiões do brasil e aqui tá no verão é quente hot a gente tem que falar do clima então como que é o clima hot no verão quente tá sunny ensolarado e é de tempestade então geralmente no verão ele começa o dia já quente a tarde fica muito quente e aí acaba tendo a tempestade e qual que é a mínima geralmente 15 graus e a máxima 30 tá nessa região aqui que é o sudeste tá basicamente isso como que é o verão lá no centro tá na parte central também é hot também é sunny que ensolarado e com chuvas ocasionais então chuvas ocasionais e a temperatura fica entre 18 graus celsius até 35 graus celsius é bem assim mesmo no sul no inverno é frio e é nublado então cold em cloud e aí a temperatura ela fica entre 5 graus e menos 20 graus isso aqui é menos 20 ao menos 25 graus celsius tá é não bate muito esse 25 aí negativo a perdão é aqui tá falando que no sul é no inverno fica entre 5 a 20 graus celsius mas a gente entende que quando é inverno mesmo é 20 graus é mais difícil chega a ficar 17 mas o 20 é um dia esporádico por isso que tem acaba entrando aqui lá no sul no nordeste no inverno é quente e seco tá não é por isso que no nordeste parece que nunca esfria porque eles ficam entre a casa de 20 graus e 25 porque que no verão lá também é gostoso porque tem bastante vento refresca tá é por isso que que é bacana e aqui então no nordeste no inverno ele fica entre os 20 graus e 25 e no norte no no verão é rain hot e humid aqui tá falando que é chuvoso quente e úmido e a temperatura fica entre 25 graus celsius e 35 graus celsius tá bom é são essas as informações que vocês irão colocar aí nessa tabelinha bom aqui embaixo fala agora assim ó quando é a alta temporada no brasil é from the week before christmas until carnaval então é uma semana de uma semana do natal até o carnaval then easter july and august então ele tá falando que é aqui na páscoa e de julho de julho a agosto essas são as altas temperaturas quando é o verão no brasil como ele é diferente do hemisfério norte então então as estações do ano são exatamente o oposto daquelas do hemisfério norte o verão é de dezembro a março e lá o verão é de julho a agosto alguma coisa assim tá no hemisfério norte é claro na c quais são as temperaturas comuns no brasil durante a época de verão verão summer are usually very hot temperature can rise to 43 degrees celsius e aí 110 degree fahrenheit with high humidity então tá falando que o verão é normalmente muito quente as temperaturas aumentam até 43 graus celsius que equivale a 110 graus fahrenheit com alta umidade e como são o como que 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 são os verões né lá no rio de janeiro very hot in humid quer dizer muito quente e úmido tá lá no aqui no rio aqui eu falei para vocês sobre o brasil onde ir o clima como é que é eu comentei com vocês sobre essas questões aqui né você adicionaria alguma informação extra para o guia turístico visitar o brasil é você e sua família normalmente viajam nos feriados nas férias aonde vão aqui nascer qual o melhor clima para a época de férias na sua opinião então isso bem pessoal aqui eu mostrei as temperaturas de acordo com o termômetro quando está fervendo mesmo muito quente né aqui quando está quente aqui quando está abafado esse aqui quando está com a temperatura agradável aqui é frio e aqui é congelante e eu passei um áudio também para a gente tomar notas sobre algumas informações então ouço o repórter falando né do clima e tome nota né que lugar é o foco que ele fala como que é o clima no momento e que que a previsão do tempo fala para os próximos dias então tá aqui it's the weather forecast for rio rio de janeiro então é sobre o é a previsão do tempo no rio the weather is sunny and the temperature is high então o clima é ensolarado e a temperatura é alta around 27 degrees Celsius então por volta de 27 graus Celsius it will rain a little on Tuesday and Wednesday então vai chover um pouquinho na terça e quarta-feira essas são as informações de acordo com o áudio e o verdadeiro ou falso the weather forecast is a bota famous Brazilian city verdade então o clima é sobre uma cidade famosa no Brasil né uma cidade brasileira muito famosa que é o rio tá certo it's summer in the city so all temperatures are high é verão nessa cidade então a temperatura é estão altas falsos tá aqui embaixo it's raining a little but it will stop on Tuesday então tá falando aqui que é está chovendo um pouquinho mais parará na terça é falso na terça vai começar a chover a de temperaturas vary a lot because the city is close to the water as temperaturas variam muito porque a cidade está muito próxima da água falso e aí it's sunny but it it will rain it will rain in the coming days é está ensolarado e vai chover nos próximos dias isso é verdade e o EAF it usually doesn't rain too much around this time of year não costuma chover muito é por por volta deste ano nessa época do ano verdadeiro então é essas são as informações ficou t f f f t t E aí 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 E aí